Eu quero te fazer uma pergunta. Você preferiria encarar um palco como esse aqui do TED? Falar para várias pessoas, seja pela internet ou presencialmente? Ou você preferiria encarar a morte? Eu fiz essa mesma pergunta na minha rede social. E acredite, a maioria das pessoas disse que preferiria morrer do que falar em público. A Chapman University, ela fez uma pesquisa nos Estados Unidos e descobriu que 85% das pessoas têm medo de falar em público. Nos Estados Unidos, o medo de falar em público só perde para o medo de ataque terrorista. Se nos Estados Unidos é assim, imagina como é aqui no Brasil. Sabe qual é o problema disso? Que muitas pessoas não têm consciência de como o medo de falar em público se transforma em uma barreira que pode impedir essas pessoas de alcançar o sucesso profissional. Uma outra pesquisa, ela foi feita com recrutadores e ela identificou quais que eram as principais habilidades que esses recrutadores procuravam em candidatos para vagas de emprego. E a principal habilidade, a que ficou no número 1 desse ranking foi comunicação oral. E não dá para a gente entender muito bem por isso, por que isso acontece, mas a gente vai explicar um pouco por que é importante. Imagine, por exemplo, um líder que precisa motivar o seu time para conseguir trazer resultado, conseguir atingir as metas do mês. Ele precisa se comunicar bem. Imagina um diretor de uma companhia que precisa convencer o conselho a ir junto com ele em uma decisão, a concordar com ele em um projeto. Ele também precisa se comunicar bem. Agora, imagina os colaboradores que precisam se reportar aos seus superiores e precisam se relacionar também com os outros que estão no mesmo nível hierárquico que eles. Também precisam da comunicação. E se esse colaborador tiver contato com o público? E se esse colaborador for um vendedor? Precisa ainda mais de comunicação. Agora, imagine um profissional de comunicação o quanto que essa habilidade é importante. Imagine para um jornalista. Quando eu escolhi fazer jornalismo, eu nem imaginava o quanto que comunicação era importante. Não tinha ideia. Isso porque eu era uma criança. Eu tinha só 10 anos de idade quando eu comecei a dizer para os meus pais, para os meus amigos, que eu queria ser jornalista. Por que isso? Porque quando eu assistia o jornal na minha casa, eu queria entender como é que aquilo tudo funcionava. como é que eram os bastidores de uma emissora de TV, como que a notícia era produzida, como que a reportagem era editada. E eu queria fazer parte daquilo. Eu queria me envolver com aqueles bastidores. Só tinha um problema. Eu era muito, muito tímido. Teve uma vez que eu precisei apresentar um trabalho na sala de aula. Eu tinha 11 anos de idade e estava na quinta série. E era um trabalho sobre ciências. Uma disciplina que, inclusive, eu gostava bastante. E eu tirava nota boa nas provas. Eu era bom na disciplina. Para essa apresentação, eu estudei muito. Eu fiz um resumo, eu fiz um cartaz. E no dia da apresentação, fui para a frente da sala, colei meu cartaz lá no quadro. E quando eu olhei aquela cena, a turma cheia de gente. Naquele dia, nem para faltar uns três ou quatro alunos lá, colegas meus, para me dar menos pressão. Não. Estava cheia a turma. E ali, do meu lado direito, a minha professora, com aquele olhar assim, o que vai sair daí? Diante desse cenário, com meu cartaz colado na frente, eu não consegui dizer uma palavra na apresentação do meu trabalho. Mesmo com os tópicos que eu tinha que falar aqui, na minha frente, eu não consegui lembrar do que eu tinha que falar. Deu um branco. Eu travei. Eu não consegui apresentar meu trabalho. Aí, além de não receber a nota por causa daquela falta de apresentação, eu criei uma crença que passou a me limitar. Eu comecei a acreditar que eu não tinha capacidade de falar na frente das pessoas. que eu não era capaz de fazer aquilo. Só que, talvez, por um pouco de teimosia, ainda assim, eu continuei querendo ser jornalista. Eu continuei querendo ir atrás desse sonho. E eu consegui conquistar. Mas, antes de falar como foi isso, eu quero falar com você um pouco sobre o que eu aprendi sobre o medo de falar em público. O que eu aprendi sobre o medo em si. A primeira coisa que eu aprendi é que medo é natural. É algo natural. É um mecanismo de autoproteção que é primitivo. Ou seja, há milhares de anos que está aqui com o ser humano. E ele serve para nos proteger de situações de risco. Por isso que ele existe. E por isso que é importante que a gente sinta medo em determinado nível. O nosso cérebro, ele prepara o nosso corpo. Ele prepara o nosso físico em situações de medo. E aí ele libera, por exemplo, adrenalina. Que acelera o nosso batimento cardíaco. Aumenta a pressão sanguínea. Dilata as pupilas. Ou seja, nos prepara para ter algum tipo de reação. E aí são três reações básicas na hora que a gente está com muito medo de falar em público. Uma dessas reações é encarar. Você já deve ter ouvido falar daquelas histórias de pessoas que têm ou apresentam uma força sobrenatural quase para resolver um problema. Eu vi uma notícia uma vez de uma mulher que estava viajando com o filho dela de carro. E eles sofreram um acidente. O carro bateu, capotou. A mulher conseguiu sair. Mas o filho dela ficou preso lá. E ela, sem nem pensar duas vezes, conseguiu sozinha levantar parte do carro e salvar o filho dela. Imagina a força que ela precisou empreender para conseguir fazer isso. Agora, existe uma segunda reação que pode acontecer quando a gente está com medo, que é fugir. Vamos imaginar que você está em um safári na África. Está ali naquele jipe mais alto, passeando, vendo os animais. E em determinado momento, o guia fala que você pode descer, que é um lugar mais tranquilo. Mas aí, de repente, lá embaixo, você avista um elefante gigantesco correndo em sua direção. O que você vai fazer? Vai fugir. Vai correr. Agora, tem uma outra reação ao medo também, que é paralisar. Se você já assistiu a turma do Chaves no SBT, você deve se lembrar. O Chaves, quando estava numa situação de medo, especialmente uma situação que envolvia a bruxa do 71, ele paralisava. Ele travava o braço, ele abaixava as pernas, ele não conseguia ter nenhum tipo de reação. E esse tipo de reação, de paralisar, pode acontecer quando a gente está falando em público. E sabe qual que é outro problema disso? É que as pessoas que estão na plateia, que estão no público, elas vão perceber que nós estamos com medo, porque nós vamos emitir alguns sinais mostrando que estamos com medo. A gente pode, por exemplo, tremer demais as mãos, as pernas, ter hesitações de fala, não fazer uma fala de forma fluida. a gente pode ter também dificuldade de respiração, faltar ar, não conseguir concluir as palavras. E pode acontecer também o branco, que é esquecer o conteúdo e acabar se perdendo no raciocínio, não conseguir concluir aquele raciocínio. E aí uma dica breve aqui, para te ajudar em momentos como esse. É treinar e decorar os dois ou três primeiros minutos da sua apresentação. Por que isso? Porque depois desse tempo, o pico de adrenalina vai diminuir. A adrenalina vai ser metabolizada. E aí você vai conseguir com mais confiança continuar a sua apresentação e se lembrar do conteúdo que você estava falando. Essa é uma dica. Mas agora, se você quer, digamos, um tratamento um pouco mais eficaz contra o medo de falar em público, eu quero te apresentar essa pesquisa. Tem um neurocientista da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E o que ele faz? Ele faz a terapia da exposição. Ele coloca as pessoas numa cabine, que parece uma sala de cinema 3D, e projeta algumas imagens naquela cabine. Então, por exemplo, se a pessoa tem medo de cobras, ele vai colocar essa pessoa lá e vai começar a colocar imagens de cobras aparecendo numa selva, vai colocar sons de cobras. Sabe o chocalho de cascavel? Vai colocar sons dessas cobras naquele ambiente. E, em alguns casos, ele vai colocar também eletrodos na pele das pessoas que vão emitir choques, pequenos choques, que vão simular picadas de cobra naquelas pessoas. E o que ele faz com isso? Ele vai aumentando o nível de exposição ao medo. E o cérebro reage de uma forma muito positiva. Esse neurocientista observou que, depois dessas sessões, o cérebro passa a identificar aquele medo como sendo algo que não é tão ameaçador assim, que não representa tanto perigo assim. O cérebro começa a criar memórias positivas que se sobrepõem às memórias negativas relacionadas àquele medo. E, com isso, as pessoas passam a ter mais confiança na hora de falar em público. Ou a pessoa começa a ter mais confiança quando vai encarar uma selva e perde o medo de encontrar com cobra ou perde o pavô ou a fobia daquilo acontecer. É isso que ele começou a notar. Como que o cérebro reage às situações desse tipo. Agora, tem uma coisa muito importante que vai antes dessa prática para essa terapia. Que é tomar a decisão de vencer o medo. E eu posso dizer que esse foi meu ponto de virada. ou foi a barreira que eu superei ou a marca ou o marco da minha carreira e da minha vida foi decidir vencer o medo de falar em público. Esse foi o principal. Porque eu tinha muita dificuldade. E aí, toda vez que eu tinha alguma oportunidade de falar em público, eu recusava. Se um professor na sala de aula pedia para fazer alguma leitura lá, eu nunca falava o que eu queria fazer. porque eu dizia para mim mesmo, eu sou tímido, eu tenho medo de falar em público e eu não vou fazer isso. Então, eu tinha a injustificativa pronta para mim mesmo, porque eu não acreditava que eu era capaz de fazer aquilo. eu não acreditava. Só que, quando eu percebi como que isso me segurava, como que isso impedia, me impedia de realizar os meus sonhos, eu decidi encarar isso de frente. E eu decidi falar, não, não mais. A timidez ou o medo de falar em público, isso não vai mais me impedir de fazer as coisas. Por mais que eu me sinta tímido, por mais que eu me sinta com medo, eu não vou permitir que isso me impeça de fazer o que eu quero fazer, de chegar onde eu quero chegar. Isso foi fundamental. Fundamental. E, a partir desse momento, eu comecei a praticar mais. Então, eu comecei, por exemplo, a aproveitar as oportunidades que eu tinha no meu dia a dia para treinar a minha fala em público. E essa é uma boa dica que eu dou para você. Teve um aluno que fez um treinamento de oratório comigo, por exemplo, que o que ele fez? Ele, logo na semana seguinte que ele saiu do curso, ele se ofereceu para o coordenador do curso dele para ele começar a dar pequenas palestras lá no ambiente dele, na faculdade, para os próprios colegas. Ele começou a praticar o que ele viu no curso e começou a vencer o medo dele de falar na frente das pessoas. Talvez você possa fazer isso, possa dar pequenas palestras, possa falar de um assunto que você gosta e domina para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, para os seus colegas de faculdade, de trabalho. você pode colocar isso em prática. Você pode se oferecer para fazer a abertura de um evento, fazer a abertura de uma reunião no seu trabalho. Você pode se oferecer para fazer uma leitura bíblica na sua igreja ou participar mais de uma aula respondendo, perguntando, fazendo considerações. O que importa aqui é colocar em prática. O que importa aqui é você aproveitar cada minuto, cada oportunidade que você tem e não mais se submeter ao medo. Não mais deixar que essas reações ao medo, que essas dificuldades te impeçam. Mas parte tudo isso da decisão. Depois que eu tomei essa decisão de vencer o medo, eu consegui, por exemplo, passar em uma seleção para estagiário na TV onde eu trabalho hoje e depois eu fui contratado para ser produtor. nessa época eu comecei a fazer entradas ao vivo e comecei também a fazer reportagens. E foi nessa época também que eu comecei a me frustrar. Por que isso começou a acontecer? Porque eu vi o resultado do meu trabalho e eu não estava muito satisfeito com o resultado daquele trabalho. Eu comecei a me frustrar com o resultado do meu trabalho. E eu comecei a sentir muito medo na hora de executar o meu trabalho. Se hoje eu soubesse que amanhã eu tinha uma entrada ao vivo para fazer, eu mal ia dormir pensando naquilo. E na hora de executar eu ia acabar me enrolando e acabar dando branco perdendo o raciocínio e não executando o meu trabalho também. Só que nesse cenário ao invés de dar um passo para trás eu fiz o contrário. Eu fui à frente. Eu encarei. E aí eu pedi meus chefes por exemplo para eu fazer mais entradas ao vivo para eu fazer mais reportagens para eu treinar mais. E o que aconteceu com essa postura com esse posicionamento eu comecei a conquistar mais espaço no meu trabalho. E aí eu passei de produtor para repórter depois para editor e aí eu consegui conquistar o meu sonho de infância. Eu consegui me tornar apresentador de um jornal diário e ao vivo. Aquele sonho que eu pensava lá atrás quando eu era criança e imaginava que nem era capaz de fazer mesmo querendo muito. eu consegui conquistar esse sonho. E já para encerrar esse nosso papo aqui quero reforçar como isso aconteceu. Isso aconteceu buscando conhecimento sim treinamento e capacitação também praticando muito só que acima de tudo aconteceu quando eu tomei a decisão de vencer os meus medos. Eu não sei em que momento da sua carreira você está hoje. Se você está tentando entrar no mercado de trabalho se já está dentro da sua empresa procurando novas posições novas oportunidades se quer empreender na sua área não sei em que momento você está mas eu sei que se você se comunicar melhor com mais eficácia com mais segurança isso vai ser determinante para o seu sucesso profissional. Então a proposta que eu tenho hoje e te encorajo nesse momento é tomar essa decisão também. O que eu te encorajo nesse momento é tomar a decisão de também vencer o medo de falar em público. isso pode ser hoje isso pode ser agora quando você faz isso eu tenho convicção você vai conseguir ir mais longe você vai conseguir conquistar mais você vai conseguir realizar os seus sonhos vai conseguir se sentir mais realizado e vai ser muito mais feliz. Muito obrigado. 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 Obrigado.